Se você tivesse o poder de mudar todas as coisas, pensa comigo, se você tivesse o poder, a autoridade de mudar todas as coisas, de se dar com qualquer cenário que porventura viesse contrariar, que pessoa você seria, que pessoa nós seríamos, como nós pensaríamos, como nós reagiríamos, se tivesse todo o poder, podendo mudar toda e qualquer situação, então nós vamos entender que o princípio de uma pessoa poderosa, se podemos expressar assim, porque poderosa é só Deus, uma pessoa grande é aquela, que faz com que você se sinta grande, uma pessoa que quando chega onde você está, você se sente tão pequeno, insignificante, porque aquela pessoa ocupa todo o espaço onde ela chega, já viu alguém assim, conhece alguém assim? É difícil conviver com pessoas assim, elas são espaçosas, então já está ao inverso da humildade, humilde, ele cabe em qualquer lugar, ele cabe em qualquer lugar, então não é você vir ou andar aí de qualquer maneira, porque eu já vi pessoas bilionárias, riquíssimas, humildes sim, já vi pessoas pobres ao extremo, orgulhosas, suberbas e andando o ânimo para cima assim, cuspindo na cabeça dos outros, já vi isso também, talvez você já tenha visto, ele achou-se, o primeiro princípio, o primeiro princípio, se posso dizer a palavra sucesso, sucesso, porque essa palavra sucesso, para nós crentes, soa como mundana, porém, quando se fala de sucesso, que Jeremias falou, que Deus tem para os seus dias futuros, esperança, tem projetos com sua vida, com a nossa vida, Deus tem, Deus tem projetos maiores para a nossa vida, do que nós mesmos, e às vezes nós não concluímos, não chegamos a atingir, não subimos mais alto, porque nós não, não vamos dizer, não consideramos o plano de Deus, na nossa vida, e deixamos, que a soberba, que disse provérbios, sobe ou desce, não sei como que, vê o que você quiser entender, no seu coração, o primeiro princípio, para crescimento, e aqui eu digo, no geral, espiritual, social, o que você quiser, primeiro princípio, ministerial, porque no ministério, tem muito disso, vocês pensam que não, tem demais, eu fico com pena, de alguns, que chegam no público, ele tem que primeiro, passar o currículo dele, para as pessoas, como se é o currículo dele, que vai a frente, ninguém quer ver o currículo, de ninguém não, não é, vocês estão entendendo, o currículo dele, é por quê, porque talvez, é mais fácil, arrancar aplauso, falando do currículo, da pessoa, ele tem que falar, do que ele fez, tantos anos, de coisa, como aquele, aquele, aquele rapaz, que se formou, se formou, bacharelado, em divindade, muito novo, até chegar, em bacharel, divindade, que ele cursou, para teologia, vem mostrando, curso de oratória, de como se, portar no púlpito, se você der, dois passinhos, para lá, você tem que dar, mais dois para cá, se você der, três, não pode dar, três para lá, e só dois para cá, todas essas coisas, tudo metodicamente, a teologia ensina, é ruim? não, bom, não, se você está com, você faz, desculpa, coisa suave, mete o sino, no microfone, aquela coisa, tudo bem, é bom isso, mas aquela, tudo aquela, e o rapaz, era novo ainda, mas já tinha cursado, começou ali, veio nesse degrau, passou para esse aqui, veio aqui, chegou, cadê a massa, e ele então, ia ser o preleitor da noite, casa cheia, seu primeiro sermão, ser pregado, e o mestre dele, o professor dele, sentou no primeiro banco, e o moço disse, para o anfitrião, diz assim, olha, eu quero que o senhor, passe para a igreja, quem sou eu, tudo bem, se você quiser, não, eu faço questão, o pregador chegou, disse, olha, irmãos, o pastor, o pregador dessa noite, apesar de muito jovem, porém, ele é formado, tal, tal, ministro, divindade, bacharel, tal, tal, deu todos os currículos do rapaz, e o rapaz chegou no pulpo, e ficou lenhando, só com o cabo, do manchado, já dá para entender, não fez nada, bem, como é que você vai alinhar, com o cabo do machado, o que acontece, muitas vezes, e ele foi, 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 desceu do púlpito, arrasado, com um fracasso, e ele quis saber, do seu mestre, aonde ele tinha errado, o homem diz assim, olha, se você tivesse subido, como você desceu, talvez você teria descido, como subiu, porque é um princípio bíblico, está em Lucas, os que, se humilham, será, exaltado, e os exaltados, serão humilhados, não precisa pressa, não precisa acelerar, isso é, é um princípio espiritual, deixa isso a cargo do tempo, o tempo se encarrega disso, outro princípio, estou dizendo, do princípio da, o primeiro princípio, é a humildade, o segundo, é a honra, eu não vou falar, disso, do que está ligado, as pessoas, aprender o que é, o princípio de bênçãos, honras, dê a honra, a quem, tem honra, honra, é algo, que ninguém, rouba de ninguém, então, esse é o primeiro princípio, então, quando pensamos nisso, na humildade, mas a humildade, não é condição, humildade, é um valor, porque ela é uma virtude, e a virtude, é um valor, não é condição, é um valor, que cada um carrega em si, uns mais, outros menos, mas é valor, é como moeda, pode ser um real, é uma moeda, ela tem um valor dela, assim, é a humildade, humildade, é a qualidade, de quem age, com simplicidade, uma característica, das pessoas, que sabem, assumir, as suas, responsabilidade, sem arrogância, ou prepotência, ou, subterba, na vida, pessoas, que tomam a frente, de algo para fazer, que não, não sabem fazer aquilo, enquanto o outro, sabe, é mestre daquilo, está quietinho, não fala nada, se me chamar, eu vou agir, estou precisando, tudo bem, estou aqui, está sempre pronto, a ajudar, onde há humildade, há o reconhecimento, das próprias limitações, a adoção voluntária, a modéstia, então, ela vai além, da simplicidade, a humildade, a humildade, não está limitada, a simplicidade, eu comecei, vou repetir, não é, andar esfarrapado, isso não é, quer dizer, humildade, o fato, dele estar, eu disse, que a humildade, não é condição, mas é valor, e que nós, adquirimos, com a vida, a vida, vai nos ensinando, a vida, vai nos moldando, nos posicionando, e nós, não podemos, sermos, crentes, na palavra, como falamos, e, vamos dizer assim, porém, esta palavra, esta fé, que não traz mudança, em nossas vidas, ela não é uma fé genuína, e nós, não podemos, ser crentes, na doutrina, de Deus, na doutrina, que cremos, e do inimigo, nas nossas atitudes, o que significa isso, nós somos, de Deus, na doutrina, do diabo, nas ações, isso o mundo, pratica, conscientemente, ou inconsciente, eu não acredito, porquê, quem é que dá, esse alerta, quem é que, emite, esse, vamos dizer, essa, essa, essa temperatura, um sensor, o carro tem um sensor, outros tem aquilo, dizer assim, nós temos aí, um sensor, para não dizer, uma campainha, e qual é a nossa, campainha, qual é o nosso, sensor, que mede a temperatura, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo,